Fala galera do canal Pirado por Peixe e do canal Pirado e Doido por Peixe também, beleza galera? Após a vinheta, mais um belo vídeo pra vocês aí, beleza? Valeu, tchau tchau! Fala galera do canal Pirado por Peixe e do canal Pirado e Doido por Peixe, tudo beleza? Hoje é sexta-feira galera, dia 15 de setembro de 2023 Ontem eu tenho colocado mais um vídeo, né? E digamos assim, da desova de químio, beleza galera? Aqui eu tenho a primeira, né? Essa aqui eu tenho a primeira que sim já saíram Ali eu tô com mais uma desova no aquário, quem tá acompanhando E hoje, que foi dia 14 que eu ponhei e hoje é dia 15 Sobrou mais um pouco, hoje fui ver ali e ainda tinha um Tive que colocar aqui nos baldes, galera, beleza? Então esse dos baldes aqui sim Esse dos baldes aqui eu coloquei hoje, né? E coloquei hoje dia 15, beleza? Sexta-feira galera, só pra me deixar registrado Porque às vezes no canal, às vezes não fica bem registrado E pra mim saber nas próximas desova, beleza galera? E sempre é pra essas horas, sempre que a gente vai ver ali os peixes Oito e meia, mais ou menos ali sim Ontem também foi esse horário Beleza galera? Gostou? Deixa aquele likeão e mete o dedo um like aí Vai nos ajudar nosso canal aí, beleza? Valeu galera, um abraço pra todo mundo Fica todo mundo com Deus Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!